Reserva de emergência. Você tem uma? Ou melhor, sabe o que é isso? Se não, você precisa muito ver esse vídeo para se preparar para os imprevistos da vida. Imagine que um dia você é demitido, ou bate o carro, ou algum parente seu precisa de um tratamento médico. Essas são algumas situações chatas, mas muito comuns, que podem acontecer com qualquer pessoa. É aí que a reserva de emergência entra. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que você guarda todo mês para cobrir imprevistos. Como uma despesa médica, perder o trabalho, perder móveis por causa de chuva, sofrer algum acidente ou qualquer outro gasto desse tipo. E quando você tem o dinheiro guardado só para resolver esses problemas, é mais fácil se organizar e superar. Esse é um dos primeiros passos para se organizar financeiramente. Independente de ter muita grana ou pouca, de receber mensalmente ou por trabalho, todo mundo precisa dar um jeito de ter essa reserva. Porque ela te ajuda a evitar empréstimos, juros, dívidas, ou vender seus bens para pagar essas surpresas desagradáveis. A gente sabe que a economia do Brasil não ajuda. Mas o mais importante é criar o hábito de poupar. No seu ritmo, de pouquinho em pouquinho e resistindo às tentações de fazer comprinhas desnecessárias que você acha que não vão fazer diferença. Um exemplo recente que pegou todo mundo de surpresa foi a pandemia. Quando ela começou, praticamente tudo fechou. Muita gente parou de trabalhar e 62% dos brasileiros não tinha nenhum dinheiro guardado para pagar as contas. Por isso, é tão importante o hábito de poupar. O ideal é que a sua reserva de emergência tenha dinheiro para pagar suas contas por pelo menos 6 a 12 meses. Mas é claro que isso depende da sua condição de vida. Por exemplo, se você tem estabilidade no trabalho e o dinheiro entra todo mês, ou se é autônomo e precisa guardar mais, já que o dinheiro entra sem regularidade. Então, vamos a um passo a passo para você entender como criar sua reserva de emergência. Como montar a sua reserva de emergência? Passo 1. Comece pagando suas dívidas, se você tiver alguma, como o rotativo do cartão ou cheque especial. Esses tipos de dívidas criam juros e se você não pagar, elas vão aumentando e a sua perda de dinheiro acaba sendo maior que a sua reserva. Passo 2. Planeje sua vida financeira. Normalmente, as pessoas sabem o quanto ganham, mas não sabem como gastam. Chegou a hora de controlar mais os seus gastos, mesmo os pequenos. Com disciplina e tomando nota de tudo, você vai entender onde perde dinheiro e criar o hábito de poupar. Basicamente, você precisa registrar todos os seus ganhos e gastos mensais, organizar os seus gastos em categorias fixas, como aluguel, e variáveis, como compras de mercado. Agora, você vai planejar o orçamento dos próximos meses, cortar possíveis gastos desnecessários e gastar menos do que ganha. Essas tarefas ficam mais fáceis com a planilha de gastos mensais da Neon, que ajuda a entender quanto entra e quanto sai de dinheiro durante o ano. A planilha é gratuita e vai te ajudar muito a se organizar. É só baixar ela no link. Passo 3. Faça da sua reserva sua prioridade financeira. Depois de se organizar melhor, você vai saber se está gastando menos do que ganha e onde pode cortar gastos para poupar. Acabar o mês no 0 a 0 não é legal. O ideal é definir um valor que vai sobrar todo mês, que será a sua reserva de emergência. Passo 4. Faça as contas de quanto de dinheiro você precisa por mês. A conta é assim. Gastos fixos e variáveis. Fixos são aqueles praticamente iguais todo mês. Aluguel, condomínio, conta de energia, internet e plano de saúde. Já os variáveis mudam bastante, como as compras de mercado, farmácia, lazer, impostos e material escolar. É só fazer uma média dos últimos meses. A soma desses dois vai ser a base da sua reserva de emergência. O ideal é que você consiga juntar dinheiro para se manter por pelo menos 6 meses em caso de emergência. Passo 5. Agora que você já sabe o seu custo de vida mensal, é a hora de calcular a meta da reserva de emergência. A recomendação é que você separe mensalmente de 10 a 30% do seu salário líquido. Quanto mais você puder poupar, melhor. Mas é possível começar guardando pouco e ir aumentando com o tempo. A sua meta também varia de acordo com o seu tipo de trabalho. Se você for autônomo, o risco de ficar algum tempo sem receber é maior. Por isso, sua meta também deve considerar isso. Passo 6. Defina quanto você pode guardar por mês. Com o valor da meta definido, você consegue se planejar para chegar nela. E para criar sua reserva, você terá que aprender a não gastar tudo e poupar o valor planejado. Mas lembre-se, esse esforço é temporário, por alguns meses, até você atingir sua meta. Passo 7. Esse é aquele momento que você se pergunta, onde devo guardar esse dinheiro? Não deixe na sua conta do dia a dia. Ele deve ficar separado, mas ele também não precisa ficar parado sem render. Os investimentos certos para você fazer esse dinheiro render devem ter alta liquidez, que significa sacar quando precisar, e baixo risco, o que garante a segurança com uma rentabilidade pequena. A poupança pode até parecer uma boa ideia pela facilidade, mas veja antes as opções da sua instituição financeira, e com certeza você irá encontrar oportunidades melhores. Passo 8. Com os conceitos básicos de investimento com alta liquidez, risco baixo e rentabilidade moderada, você pode optar por alguns investimentos de renda fixa. Tesouro Selic. É um título emitido pelo governo federal. Essa é a melhor opção para colocar sua reserva emergencial, porque tem liquidez diária e a rentabilidade é ligada à taxa de juros, e é maior que a poupança. CDB com liquidez diária. É como se você emprestasse dinheiro ao banco e recebesse o valor dos juros desse empréstimo. O CDB Neon, por exemplo, tem liquidez diária e paga 95% do CDI, que também é maior que a poupança. Fundo de renda fixa simples. É um fundo de investimento com ganho previsível e seguro. O ideal é que tenha um taxa de administração zero. Passo 9. Sempre que o salário ou o dinheiro entrar, já separe a parte da reserva, antes de tudo. Muita gente acaba deixando para separar o dinheiro no fim do mês, mas quando chega lá, percebe que já gastou mais do que devia. Para dar certo, você deve pensar ao contrário. Poupar primeiro e gerenciar com inteligência depois. O que fazer depois de ter a reserva pronta? Pronto, agora é só ter paciência e controle financeiro que você vai conseguir. Depois de montar a sua reserva de emergência, você vai estar em um novo patamar de vida financeira, com muito mais segurança e controle sobre o seu dinheiro para buscar ações maiores, como abrir um negócio ou comprar o seu imóvel. E então, gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida? Então, é só comentar aqui que nós vamos te responder. Aproveita e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Boa economia e até a próxima!